Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, segunda-feira, certo? E hoje eu estou com a família na beira da água, fazendo uma pequena pescaria Tá ali ó, o Vinicius, lá na frente, vocês não vão nem conseguir enxergar direito Deixa eu ver, ó lá, de camisa branca lá Na frente, Lucas ali Aline tá aqui, aprendendo a trabalhar com molinete Vinicius já pegou uma tilápia, tá ali ó Foi o único que pegou um peixe até agora, foi Vinicius E eu tô só passando as dicas aí da pescaria A barragem não é grande, não é surdo, né? Mas dá de bom tamanho pra pegar um peixinho aí Então, pode recolher a linha um pouquinho mais de linha Isso, fecha, fecha a carretilha, daquele jeito, rodando, fecha Rodando, rodando, isso, fecha aí Aí recolher um pouquinho mais de linha Não, recolher rodando lá, isso Mais um pouco Aí tá bom, agora você faz a preparação pra soltar Vai soltar, aí Isso, abre aí Roda um pouquinho só pra ela travar Ela ficou ruim essa posição aí Deixa eu ir aí te ajudar, peraí Vou dar uma pausa aqui pra ajudar ela ali, volto já Pode jogar, Aline Em pé é melhor pra você jogar, não? Aí, joga aí Quase Vai ter que recolher pra não enroscar Recolhe por aqui, ó Vem bem por aqui Fecha o molinete, a carretilha aí em cima Fecha ele Rodando Isso, isso Roda pra cá, isso Aprendendo aí Agora pode começar a recolher Recolhe tipo o livrando do garrancho ali, ó Pra não enroscar Pronto Tentar mostrar aqui pra vocês O peixe que o Vinícius pegou Com a tilápia Isso aqui vai fritar Se quer comer, ela frita Tá aí Ainda mais de um pau mais de comprimento A isca aqui a gente tá usando Que eu trouxe pra eles pescar Salsicha E uma massinha Mas a salsicha tá melhor do que a massinha Na próxima vez eu vou trazer umas minhoca Pra eles pescarem com minhoca Então é Vinícius eu já levei algumas pescarias comigo A gente passa a noite na beira de outras barragens Em outros lugares Leva uma rede Na hora que ele fica com sono Ele dorme Passa uma fogueira A gente assa o peixe na beira da água mesmo E de boa O Lucas e a Aline É a primeira pescaria Então tá aí O Vinícius pegou um peixe ali Ainda há pouco Quebrou a vara Dizendo ele Quebrou a vara Tá ali com um pedaço Só um pedaço de vara quebrada na mão Tem que comprar outra varinha pra ele De bambu Até passei ali hoje Umas varas por 12 reais Mas eu tava sem dinheiro na hora Sem real Mas depois eu compro Tem que comprar umas 4 varinhas Porque tem Matheus também Querendo vir pescar Tem Davi Quando chegar de viagem Quer pescar E aí tem que trazer todo mundo pra pescaria Vamos ver aqui a linha Tem que abrir aí Agora isso O problema é o seguinte Você prende o seu dedo aqui em cima Aqui em cima Aí isso Solta aqui Pronto Na hora que você jogar Aí você solta o dedo Aí depois que fez o arremesso Aí você trava isso aqui de volta Vai lá Muito bem Isso Aí rodando Rodando Isso Pronto Aí agora é só ficar de boa aí Pode até sentar aqui se quiser Tem um lugarzinho bom aí pra sentar Então vou aliantar os meninos agora Vamos ver se Vinicius colocou Ele foi botar uma isca Aqui ele perdeu Ver se ele conseguiu colocar a isca direitinho Vem cá Vem cá Vinicius Deixa eu ver aí Vai jogar Já jogou Já jogaram lá Lucas também já jogou Lucas Olha Você tá fazendo a coisa Sem se concentrar Olha a sua linha Como tá na vara Sua linha tá toda errada Conserta a linha Pra linha ficar bem esticadinha Isso Aí vou jogar E mais na frente Aqui o anzol O de Vinicius tá boa Tem peixe lá Viu Vinicius Se concentra aí Que tem um peixinho lá Pequenininho Mas tá Malinhando Ela precisa ir mais um pouquinho Lucas tá ali Botando Na água dele também Baixa a mão Lucas Ai Bora ver Ali de Vinicius Ali tem um peixinho ali Olha lá Meu filho Espera afundar Não é assim Tem que Não Não Eles são muito apavorados ainda Lucas já tá com raiva Porque não conseguiu pegar nenhum peixe E Vinicius não tem a paciência de esperar A ansiedade é muito grande Aí não consegue se controlar Só do Bota a faquinha lá Só do peixe triscar na boia Já dá um puxão Que joga o peixe daqui do Pernambuco Lá na Amazônia Mas é isso aí A de Lucas ali também Tá mexendo ali também Tem um peixinho ali Vou dar uma pausada aqui Eu vou colocar a isca pra eles Depois eu vou ir Vinicius tinha perdido o anzol Aproveitei pra colocar um outro anzol Ensinando ele Ensinando ele Colocar a isca direitinho Olha Desse jeito aí Você perde a isca Vai lá e solta Isso Aí Pronto Presta atenção Direitinho Aí puxa Vinicius Puxa Vinicius Vai jogar de novo Não Deixa eu arrumar isso aí Recolha a vara Joga aí Vou soltar Vai aí Ela não tava desse jeito aí não Alguma coisa aconteceu lá Recolha aí Baixa a ponta da vara A ponta da vara aqui pra mim Vou comprar outra Outra vara pra Vinicius A de Vinicius quebrou um pedaço ali embaixo Tá só O toque de vara E tá com uma chumbadinha muito pesada ali Também Deixa ver Você vai ver aí Segura aí desse jeito agora Agora você consegue Ver direitinho Presta atenção Eu vou ali onde a Aline tá agora Pô do sol Bonito já Um pouquinho de trabalho Pra ensinar A criança O pedaço da vara de Vinicius que quebrou Tá aqui ó Tem tempo que eu tenho essas varas em casa Tem mais de oito anos Tá na hora de comprar outra mesmo Pô do sol Tá ali a Aline Dá até uma foto bonita aqui Onde a Aline não tá, né Tá tumaça E aí minha fia Me recolha Joga mais longe Tá muito perto Da beiradinha Não, mas é assim mesmo Pescaria Pescaria não é todo dia não Pescaria é dia É sorte E hoje é a sua primeira vez Depois A gente vem outro dia Com outro tipo de isca Com outro equipamento Eu já tô com outro Eu tô com um molinete lá pra você Vou só comprar uma varinha dessa daí pra você E aí eu monto direitinho E aí eu vou dar uma pausada aqui E vou arrumar ali pra ela Uma caminhada pessoal aqui pela beira d'água Porque eu achei já um bocado de garrafa peta ali espalhada pela beira d'água O pessoal vem pescar e deixa o lixo tudo aqui Eu acho que eu encontrei ali umas oito garrafas E eu já juntei E tô levando elas pra casa Vou levar pra casa Limpo a beira d'água E vou reaproveitar essas garrafas Plantando as plantinhas que a gente vende lá na feira Tô fazendo as mudas de terramicina Tô fazendo mudas de muitas plantas medicinais E de plantas ornamentais também E eu vou reaproveitar tudo isso Que o pessoal tá deixando aqui como lixo Aqui nessas garrafas Parece que desse lado aqui não tem nenhuma Mas ali pra frente lá onde A linha e os meninos estão tem bastante Então Eu já até juntei Vou levar tudo pra casa Limpar aqui o ambiente Porque quando chove vai tudo pra beira Pra dentro da água, né Então vou fazer essa limpeza e reaproveitar Lá em casa Isso aqui eu acompanhei a construção disso aqui Isso aqui era uma área de mata Mas aqui como tem uma dificuldade muito grande de água Aqui onde a gente mora, nessa região Aí já tem três barragens maiores do que essa Aí foi feita essa daqui Dinheiro público A empresa que foi contratada começou uma parede lá na frente Nem terminou a parede da barragem Deixou pela metade E nunca teve uma fiscalização Apesar de ter havido denúncia Nunca se resolveu nada Mas é um lugar que o pessoal Consegue matar a sede dos animais Aqui é mais pra matar a sede dos animais Ninguém tira água aqui pra beber Pra cozinhar Pra lavar roupa Pra nada Somente pra dar pros animais E serve Foi colocado o peixe nessa Essa aqui é a barragem mais nova que tem Depois eu vou fazer uns vídeos pescando aí Com a Aline e os meninos nas outras barragens Matheus não pôde vir porque Matheus Tá com 15 anos Mas ele conseguiu entrar nesse menor aprendiz Numa empresa boa E tá trabalhando Graças a Deus Era o sonho dele Conseguiu o emprego dele Conseguiu Vinícius tá com 13 E agora já tá me Aperreando o juízo Querendo o emprego dele também Eu digo estude Se dedique que nem seu irmão Que você quando consegue completar os 15 anos A gente corre atrás também Enquanto isso Vamos estudando Vamos trabalhando E se divertindo É isso aí pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Tá ali ó Os dois pescadores lá na frente Só o Vinícius que pegou um peixe Vocês viram lá A Aline tá aqui na esperança ainda De pegar o dela Tá não Aline? Mas... Mas tá gostando Aline? Hein? Tô É isso aí pessoal Valeu Fiquem todos com Deus Forte abraço a todos Quem quiser deixar dicas de pescaria aí nos comentários Pode deixar que serão todas bem-vindas Aqui o único peixe que tem nessa água aqui é tilápia Então vocês passam as dicas aí pra pegar tilápia Valeu Abraço É gente Eu tinha finalizado o vídeo Mas eu escutei Vinícius terminando de quebrar o resto da vara Pegando outro peixe Foi uma força tão grande que foi parar lá no meio do mato Até agora ele tá caçando peixe Já pegou Mas olha a distância Olha Ele tava sentado aqui Olha lá onde foi parar Lá no meio da floresta E é... Pegou dois peixinhos bons Razoável assim Muito bom Muito bom Não Como foi que eu lhe falei? Não bota a mão por cima Só a mão por baixo Isso Só aí Traga o peixe Sim Como é que a linha tá passando? Vá desenroscando a linha e vai trazendo Vá desenroscando a linha e vai trazendo Vá Caminho Tem que aprender Tem que aprender macho Quando você estiver sozinho Ou então às vezes você vai pescar de um lado Eu vou pescar lá do outro Você vai ficar sozinho E aí? Tem que aprender Uh! Quebrou a bunda Eita! Levanta Levanta Machucou que eu sei Olha aí gente Eu vou ajudar Dessa vez eu vou ajudar Eu quero que ela aprenda Não tá difícil Veja só Não tava difícil Negócio É jeito É paciência Mas vou mostrar pra vocês aqui Peixinho bom Tá vendo? Uma tilapinha boa Machucou negão? Quebrou a bunda Mas tá aí Parabéns Segura o peixe Pro povo Mostra o peixe pro povo Aí ó Pronto Tá aí Vinícius pegou Dois peixes Tá aqui o outro Que ele já tinha pegado Antes Já tinha mostrado aqui Pra vocês Então Vinícius garantiu A janta Valeu pessoal Agora eu vou finalizar Levou um tom Vinícius Foi filmado Vinícius E vai pro YouTube Vinícius Eita gente Eita gente Tá aí Valeu pessoal Valeu É brincadeira Diversão Eu só quero que eles se divirtam Se divirtam E que sintam o prazer da pescaria É uma coisa que toda a vida Eu gostei desse contato com a natureza Certo? Quando eu morava em Santo André Lá nas margens da Bilgues Pescava muito Pesquei muito ali Suzano Onde que a Bilgues passava Eu fui pescar De barco De carro De algum jeito Eu fui E Uma coisa Um prazer Que toda a vida eu tive Desde Da minha infância Desde muito antes Da idade de Vinícius Vinícius tá com 13 Tá com 13 Eu com 8 anos Eu já Gostava de pescaria Lembro Meu pai ia pescar Com os amigos dele E eu acompanhava Aprender a cozinhar Na beira d'água Enquanto ele estava Pescando Como era na beira Do Rio São Francisco Que era muito perigoso Ele não deixava eu encostar Aí eu aprendi A fazer o arroz Com caldo de peixe E tudo E era diversão E É um prazer Que eu vou levar Pro resto da vida Enquanto Deus permitir É esse Quero que eles sintam E aprendam A ter o mesmo prazer Muito melhor Do que outros Por aí Que estão Nas drogas Em outros caminhos Por aí Valeu pessoal Um abraço Fui E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto